Mensagem do dia 23 de fevereiro de 2007 Palavras de vida eterna O Pai fala Irmão Pedro, como era a conversa de Jesus? Você via nele um Deus ou uma pessoa especial? As palavras dele mexiam com o coração de vocês todos? Bastava só olhar nele e a resposta vinha na hora Por isso eu disse Só tu tens palavras de vida eterna Naquele momento abriu-se o céu E de repente se ouviu uma voz Este é meu filho amado Muitos que por perto estavam Acharam que era trovão Não sabendo o que significava Pelo que estava acontecendo Dali por diante Eu, Pedro Comecei a observar em tudo o que ele fazia E o que ele falava Para mim Eu já estava livre de tudo Eu não me considerava mais Como um pescador Minha vontade era fazer os outros Acreditarem que nós estávamos Diante do Salvador Do autor da vida E ele Ao abrir a boca Todos nós sentíamos Um perfume Que deixava a gente radiante Posteriormente Cada dia que se passava junto a ele Não se via mais preocupação de mais nada Tudo era alegria E vontade de viver Então Eu, Simão Pedro Depois que ele me deu este nome Comecei a analisar O que quer dizer Isto de mim Era eu A pedra de sua igreja No começo Depois que ele subiu ao céu Fiquei encarregado de assumir tudo O que ele nos deixou E os outros me obedeciam Sem nenhuma restrição Sabiam eles Que eu estava com a chave na mão Chave Significa poder Depois dele Natural E o pai fala Irmão Pedro E eu Sou um pouco parecido contigo Neste meu trabalho? Já observaste Em redor de ti Quantas pessoas Vêm de longe Para te conhecer? Então Não há diferença Se tu és humilde Também Eu era e sou Se tu és caridoso Também fui Os peixes que eu pegava Repartia com as pessoas mais pobres Se tens esposa E filhos Também tive Se não ligas Para mais nada Das coisas deste mundo Eu também passei A não mais me preocupar Com a pesca O meu objetivo Era só cuidar Pelo que passou Para mim E o pai fala Ele disse para mim Irmão Pedro Que é ele Que fala comigo E não eu Que falo com ele Contigo era o mesmo? Eu era Meio gago Quase não abri a boca Para nada Mas tu Irmão Pedro II Tens o dom Da palavra Sem teres quase tudo Que não te dês Por vencido Se alguém quiser Te derrubar Guarda estes nomes E diz sem medo Sou o que sou Porque Jesus quer Pedro I A Pedro II Palavras de vida eterna Que graça grande Que a gente tem Aqui em Itacoaras Também as pessoas Que acompanham Essa obra Esse livro Veio direto do céu Ele tem palavras De vida eterna Então tudo Que a gente passa Aqui na terra Não é nada Comparado com esse livro Toda aprovação Toda tribulação Que a gente passa Durante o ano Durante a vida Durante a semana Não é nada Não é nada Comparado com as palavras De vida eterna As mensagens Que foram lidas Hoje no programa É tudo profecia A segunda mensagem Que falava do Vaticano Quem Quem aqui na terra Poderia escrever Aquela mensagem Se não fosse Deus mesmo falando Como Uma pessoa De terceira série primária Uma pessoa Que mora no Brasil Ia saber O que acontece No Vaticano E hoje Está sendo declarado Mundialmente O Vaticano A vergonha Que está acontecendo Lá E essa mensagem Não sei de que ano Era Mas é uma mensagem Antiga Como uma pessoa Da terceira série primária Como uma pessoa Aqui no Brasil A segunda mensagem Iria saber Do que está acontecendo Do que está sendo Revelado hoje Para o Brasil Para o mundo todo Uma conferência Uma conferência no Vaticano Falando sobre a vergonha Sobre a pedofilia O que eles devem fazer Nesse assunto E Jesus já falava Muita gente Ia perder a fé Houve um testemunho Houve um testemunho De um homem Que ele disse Que não acredita Mais em Deus Porque ele foi abusado Por um padre E ele disse Se Deus existisse Isso não poderia acontecer Olha o pecado enorme Que os padres Estão cometendo Tirando a fé Do povo E é por isso Que essa obra É tão perseguida Porque as mensagens São verdadeiras Porque elas falam O que acontece Escondido Nada vai ficar Escondido Aos olhos de Deus Tudo vai ser revelado Antes do último dia E o maior sofrimento Do ser humano Vai ser Saber que Deus Nunca traiu a gente Desde que ele fez O mundo Ele fez tudo por amor O homem traiu a Deus E Deus veio novamente Deu a vida pelo homem E o homem trai até hoje Trai todo dia Promete Não cumpre Fala mal de Deus Fala mal da mãe de Deus Fala mal dos profetas De Deus Fala mal da igreja Que é a casa de Deus Fala mal das pessoas Que rezam O homem trai Todo dia Mas Deus não trai E Deus não vai trair nunca O castigo que vai vir É por obra do inimigo Deus não mata ninguém Deus dá vida A morte é do demônio Então o que vocês vão receber Por trair a Deus É do demônio É ele que vai pagar Não é Deus Deus sempre perdoa Mas o arrependimento A dor vai ser tão grande Da pessoa que traiu a Deus A vida toda Que falou de tudo Que é sagrado De tudo que é santo Que blasfemou O nome de Deus Que pecou dentro da igreja Que é a casa de Deus O arrependimento Vai ser tão grande Que as pessoas mesmas Vão se jogar no inferno Porque o amor de Deus É muito grande E a traição É muito grande Também A dor será muito grande Porque Deus nunca traiu Deus sempre perdoa E o homem não O homem só quer trair Só quer falar mal Do que é santo Só quer falar mal Do que é de Deus São Pedro fala aqui Para o pai no final Que não te dês por vencido Se alguém quiser te derrubar Guarda esses nomes E diz sem medo Sou o que sou Porque Jesus quer O pai não escolheu Esse caminho Foi Deus que chamou Então ele é o que ele é E foi aqui na terra E vai ser eternamente No céu Porque Jesus quer Nenhum homem aqui na terra Pode derrubar O que Deus levanta Quando Deus levanta Ninguém pode derrubar Nem o diabo Porque Deus é maior Já observassem Ao redor de ti Quantas pessoas Vêm de longe Para te conhecer Como pode Uma pessoa Sema-analfabeta E as pessoas Vêm de longe Para conhecer Se fosse mentira Será que alguém Ia dar importância Se fosse mentira Os padres Iriam perseguir tanto Se fosse mentira As mensagens Elas mesmo Se contradizeriam Elas mesmo Iam mostrar Que era mentira Não estaria acontecendo O que está acontecendo Hoje no Vaticano Se as mensagens Fosse mentira Mas mesmo assim Eles não querem Admitir por quê Quando a pessoa Não admite Que está errado Porque ela não vai mudar Então é por isso Que eles não admitem Que estão errados Porque eles não querem mudar Não porque Deus não perdoa Mas porque eles são orgulhosos E é o orgulho Que afasta o homem de Deus Quem é humilde Obedece Quem é humilde Acredita em Deus Tem fé e obedece Quem é orgulhoso Não Faz da sua vida O que quiser Mas Deus não vai Trair o homem Nunca Nunca traiu E nunca vai trair O homem é que vai Se jogar no inferno Porque traiu a Deus A vida toda E traidor no céu Não fica Traidor no céu Não vai Só vai para o céu Quem é bom E quem ama a Deus E quem nunca traiu a Deus E se traiu Se arrependeu Pediu perdão Deus perdoa Mas se quer continuar Na sujeira Se quer continuar no erro No céu não vai entrar No céu não tem lugar Para trair dor Não tem lugar Não tem lugar Não tem lugar Obrigado.